A CIDADE NO BRASIL Sou um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Sun baby, sun baby, sou um menino de mentalidade mediana Mas assim mesmo, feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém Pois eu sou feliz, muito feliz, comigo mesmo Moro num país tropical, abençoado por Deus E bonito por natureza, tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Sun baby, sun baby, eu posso não ser um grande líder Pois é Mas assim mesmo, lá em casa, todos os meus amigos, meus camaradinhos de respeito Pois é Essa é a razão da simpatia, do poder do ovo mais e da alegria Moro num país tropical, abençoado por Deus E bonito por natureza, tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Moro num país tropical, moro num país tropical Moro num país tropical, abençoado por Deus E bonito por natureza, tem carnaval E fevereiro, tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Moro num país tropical, abençoado por Deus E bonito por natureza, esse bebê foi de campeão mundial E fevereiro, tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Moro num país tropical, abençoado por Deus E bonito por natureza, em fevereiro, tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Ô, sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Eu sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza E viva o Flamengo, e viva a carreira tereza No meu Brasil, amado e donatado